Luz de serviço da Tiger acendendo. Fala galera, hoje vou estar explicando o porquê dessa luz acende e pra quem quer resolver, né, vou estar ensinando a como resolver pelo scanner da Chiptronic. Essa luz acende sinalizando que você precisa fazer uma revisão, né, ou um serviço periódico. Aí pra apagar essa luz, você tem que fazer o serviço, obviamente, e resetar, né, pra próxima revisão através do scanner. Beleza? Então, chega aí, Gabriel. Então, estamos aqui com o scanner da Chiptronic, vamos entrar na Triumph, certo? A gente vem aqui na Tiger 800XR, que é o caso dessa moto, né? Deixa eu ligar a chave aqui. Avançado. Avançado. Serviço. Liga a chave. E regulações. E configurar revisão. Não ok. Aí aqui você vai colocar quando vai ser a próxima revisão da moto, tá? Aqui eu não vou colocar ok, porque eu já configurei aqui, tá? Mas é através daqui que você vai fazer essa configuração e atualização. Aí, quando a moto chegar na quilometragem que você indicar, novamente ela vai acender a luz de serviço. Então é isso, galera. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa aquele like pra tá fortalecendo a gente. E se inscreva no nosso canal também. Valeu, tamo junto. E aí E aí E aí